Então família, essa aqui é a frente da barbearia, beleza? Um tourzinho aí, né? Pela nossa barbearia, beleza? Aqui é a frente que ela é toda de vidro, a porta, né? A parte da frente. Deixa eu fechar aqui pra gente ficar mais confortável, né? Então aqui é a parte da frente, né? A gente colocou faz três meses que a gente tá aqui, se não me engano. A gente colocou as camisas aqui, ó, de teste. Bola. Tem bola aqui e tem um boné aqui também. Beleza? Aqui é a sala de espera não, né? Aqui é o banco de espera aqui dos clientes. Ali atrás tá meu quadro de... pra ensinar. Mas aqui é uma escadeira pra espera. Subindo aqui, essa escada tem o primeiro andar lá em cima, que eu não vou estar mostrando aí pra vocês. Hoje, tá? Então vindo aqui, essa aqui é a minha bancada, tá gente? Minha bancada. Agora, no caso, só tá trabalhando eu e mais outro barbeiro. É, porque eu tava limpando aqui, né? A barbearia, aí eu tirei a minha cadeira e coloquei aqui. Tirei e coloquei aqui, né? Mas a minha cadeira fica aqui, ó. Então essa aqui é a minha bancada, tem meus produtos ali, né? É, micro-ondas aqui. Pra gente tá fazendo barbaterapia, né? Tem aí os quadrozinhos aí, meus certificados. Tá mal organizado, nem arrumei, mas tá ali. Beleza? Essa bancada aqui era do André, né? Que ele entrou em sociedade com a gente. Foi três que a gente entrou, tá gente? Em sociedade. Ele acabou saindo, só ficou eu e o Felipe. Então essa aqui tá vazia. Mas em breve a gente vai tá colocando o barbeiro pra trabalhar pra gente daqui a algum tempo. Daqui a alguns meses. Essa aqui é a bancada do Felipe. O barbeiro que trabalha aqui comigo. Onde tá a associação eu e ele. Beleza? E é isso, gente. A barbearia é bem pequenininha. Não tem tão lá essas coisas. Tá aí, ó. Tá, gente? Barbearia simples. Beleza? Tá aqui o ventilador, ó. Da minha outra barbearia. Eu trouxe muita coisa da outra barbearia pra cá, tá, gente? Muita coisa mesmo. Então esse é o vídeo de hoje, tá? Um tourzinho pela nossa barbearia. Aqui é onde fica o lixo, né? A parte do lixo aqui, ó. Embaixo da escada. Não ia nem gravar isso aqui, mas acabei gravando. Então tá aí, gente. A barbeariazinha. Beleza? Então se inscreve no canal. Deixa o likezão insanamente insano. E até o próximo vídeo. Fui.